Vamos conversar hoje um pouquinho sobre Babies in Black, um quadrinho sobre os Beatles. Fala galera, tranquilo, Rafa Pinheiro aqui. Bem-vindos a um dissecando Babies in Black, né? Esse quadrinho, Babies in Black e o Quinto Beetle, é sobre os Beatles. Bem, não exatamente, né? É sobre alguns personagens históricos aí, sobre algumas pessoas que viveram com os Beatles, que participaram da vida dos Beatles no momento de início de carreira, onde eles estavam em Hamburgo. Porque, pra quem não sabe, os Beatles tiveram um momento ali no comecinho, onde eles tocavam em Hamburgo, moraram um tempo em Hamburgo, né? Trabalhando lá, tocando em uns bares de qualidade duvidosa em Hamburgo. E a ideia é justamente contar esse momento da história dos Beatles, entendeu? Essa etapa. Oi, Arya. Temos uma convidada aqui, né? Dá um oi pra câmera, Arya. O autor nasceu em Danenburg, em 1979, e ele, na verdade, faz tirinhas. Ele é um cara que é mais famoso por tirinhas mensais no jornal, né? Do que por uma gráfica nova com Babies in Black, né? É um pouquinho fora dos anos de conforto. Mas dá pra ver um pouco disso no traço dele, inclusive. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E atualmente ele vive em Hamburgo. Ele é de Danenburg, mas ele vive em Hamburgo. Lembrando que Babies in Black também tá no catálogo da biblioteca Goethe, né? Se você quiser ler, ficou curioso pra conhecer o trabalho. Tem esse e vários outros quadrinhos, alguns em português e alguns em alemão, né? Ou no original, na biblioteca do Goethe. Depois link na descrição. E um pouquinho de fatos curiosos, né? Esse momento de Hamburgo foi importante pra carreira dos Beatles, justamente porque ajudou eles a serem catapultados, assim. Foi o momento que eles tiveram certa visibilidade, conseguiram acordos com gravadoras, né? Então foi bem interessante. Eram uns Beatles muito diferentes que a gente conhece. Até porque a formação era outra. Tinha cinco pessoas, né? O nome O Quinto Beatle não é à toa. E o que eu acho mais interessante nesse livro é que ele não fala exatamente... Não é dois Beatles. Não conta a história da carreira deles. Conta a história, na verdade, de um personagem. Uma personagem, né? Que é a Astrid. 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 Acho que é assim que fala o nome dela. Perdoem meu alemão que ele não é muito bom. Mas enfim, a gente acompanha ela, na verdade, né? Porque ela se apaixona por um dos Beatles. E eles acabam tendo um relacionamento. E, na verdade, é um livro sobre esse relacionamento, né? Sobre como ela lida com esse músico, né? E quem é esse músico, vocês perguntam, né? Qual dos Beatles que ela se interessou? Era o John? Era o Paul? Era o Stuart. Porque nessa época a gente tinha o John, tinha o Paul, tinha o George. Mas ao invés do Ringo, a gente tinha, na verdade, o Pete Best, que era o baterista. E tínhamos o Stuart, na verdade, né? O Stuart Stutcliffe era o baixista, né? O quinto Beatles, né? O quinto elemento da banda era o baixista. Nessa época o Paul McCartney não era o baixista ainda, né? E ela se apaixona por ele, por esse baixista. E o livro vai contar nessa narrativa como que eles se conhecem, né? Como que eles se conhecem nesse cafofo, nesse bar escuro e horrível que eles tocavam. E como que você acompanhando a história deles ao longo do livro, você acompanha também os Beatles. Porque eles saiam juntos o tempo todo, né? Conversavam. Os incidentes que os Beatles envolveram nessa época, inclusive envolvendo um incêndio, né? Que é bem interessante. E o legal, né? De que eles não se preocupam em explicar quem são os Beatles ou qualquer coisa parecida. É pra alguém que, assim, se você não conhece os Beatles, você vai achar que é uma banda normal, assim. Ele não tenta dizer pra você que são os Beatles que são um fenômeno dos anos 60 e tudo mais. Não. É uma banda que tocava lá e ela se apaixonou por um dos músicos e é isso, né? Então é um recorte muito específico sobre um momento muito específico da vida dos Beatles. E se você é fã de Beatles, né? Se você é um Beaton maníaco, você vai adorar esse quadrinho porque ele é bem detalhista em como que eles aconteceram, né? Como era a relação interpessoal ali entre a banda, entre os membros da banda, entre o John e o Stuart, entre a Astrid e o Stuart, espero ter falado o nome dela corretamente. E não só isso, mas se você... Você não gosta de Beatles, você nunca ouviu Beatles, você nem gosta da banda. Mas você gosta de uma história de romance, você gosta de uma história de amor, né? De pessoas se apaixonando, de como eles criam a vida juntos, de escolhas, né? Será que eu deixo a banda? Será que eu não deixo a banda? Porque o Stuart não queria ser músico. Ele estava lá porque meio que o John convenceu ele, ele queria ser pintor, na verdade, né? Então tem todo esse debate. Se você gosta de uma história de amor, você vai gostar desse livro também. Porque ele também é uma história de amor. Eu diria que mais uma história de amor do que uma história sobre os Beatles. E particularmente, eu gostei bastante do fato de que eu gosto de Beatles, né? Eu não sou um super especialista, um super fã, mas eu gosto de Beatles. Já fui em Hamburgo, inclusive, né? Há muito tempo atrás. Eu visitei o lugarzinho onde eles tocavam e tal, que é super bonitinho hoje em dia. E eu não sabia dessa história. É uma história que ela, apesar de estar tangenciando a figura pública dos Beatles, né? Ela não é uma história pública que todo mundo conhece. Então eu não sabia o final. E o final é bem impactante. É um negócio que acontece com ele, com ela, né? Com o casal. E eu não sabia mesmo. Então eu pego de surpresa. Eu não vou spoiler pra vocês aqui. Então é legal. Como eu falei, gente, é um quadrinho que ele não é um quadrinho de ação, não é um quadrinho de aventura. É um quadrinho que a gente chama de Slice of Life, né? Que são pessoas conversando, vivendo a vida delas, né? Lidando com inseguranças. Tem muitas inseguranças aqui, tanto dos músicos quanto da menina, quanto do amigo da menina, quanto da mãe da menina. Todo mundo ali tá tentando se entender, tentando se descobrir. Então você vê pessoas normais num ambiente cotidiano. Só que o cotidiano deles é Hamburgo nos anos 60, né? Com os Beatles. Então, eu acho muito interessante esse tipo de narrativa. Ela não tenta ser um quadrinho super dramático, de ação e porradaria, não. É um quadrinho sobre pessoas, né? E como que elas lidam com as coisas que a vida joga na frente delas, entendeu? Então vamos falar da arte. A arte desse quadrinho é peculiar, eu diria, né? Ela tem muito mais a ver com os quadrinhos indie. Não tem uma arte de quadrinho mainstream, de quadrinho de ação, né? É uma arte que geralmente é vista em quadrinhos, como eu falei, Slice of Life, né? São quadrinhos mais autorais, quadrinhos que contam histórias intimistas, como é o caso aqui, né? Mesmo sendo Beatles, é uma história intimista sobre eles convivendo, interagindo. E eu adoro o fato que o acabamento é todo em grafite. Então a arte final, né, do desenho é em grafite, não é em nanquim. Então parece que é tudo desenhado num papelzinho. Eu acho isso muito interessante. Dá um pouco da vibe da época também, né? É um desenho que dá pra dizer que ele é sujo, de alguma forma, né? Porque esse monte de grafite torna o desenho sujo. Mas é um sujo controlado, um sujo contido, né? O artista aqui, inclusive, eu não falei o nome até agora, né? O Arne Belstorff. Deixa eu ver se eu falei o seu nome certo. Arne Belstorff. Arne Belstorff. Eu espero ter pronunciado corretamente. O artista, né? O Arne, ele suja sabendo sujar. Então, em momento nenhum, a sujeira atrapalha a história. Agora, é muito comum em quadrinhos mais sujos, assim, com traço mais sem definição, né? Onde a sombra não é tão clara, a coisa é mais esfumaçada. Corre o risco de ficar meio confuso, meio poluído. Mas é uma sujeira que não polui a imagem. O que é muito positivo. Especialmente porque os rostos são sempre muito limpos, né? Enquanto as roupas, os ambientes que eles frequentam são sempre bastante sujos, né? Os rostos são muito claros. Você sabe certinho o que é o rosto e qual é a expressão que ele tá fazendo. O que não fica tão claro pra mim, e isso é uma crítica pessoal à arte dele, é que às vezes os rostos se parecem demais, né? E ele faz todo um tratamento pra não parecer, né? Então, cada personagem tem um formato de rosto muito específico. Por exemplo, o dela, né? O da Astrid é mais arredondado, né? O do Stuart é mais reto. O do Klaus, que é outro personagem, ele tem uma dobrinha no queixo. Então, você fica bem evidente quem é quem. Mas como você tem poucas cores aqui, e eles usam muito preto, e as roupas que eles usam são muito parecidas, né? Muitas vezes acontece de você... Esse aqui é quem? Pera aí. Assim, parar um pouquinho. Ah, esse é o fulano, né? Eu acho interessante como eles apresentam os Beatles mesmo, né? Porque... Não sei se eu não soubesse que eram os Beatles, eu não reconheceria. Mas sabendo que são os Beatles, fica bem claro, com poucas linhas, que são os Beatles. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma página pra vocês. Pra mostrar a banda. Olha só. Esse aqui é o George. Esse aqui é o Paul McCartney. São, claro, eles bem jovens, né? Esse aqui é o John Lennon. Olha só. Então, você reconhece. Se você reconhece, porque você sabe quem são, né? E isso é uma questãozinha que às vezes me incomoda um pouco. Porque eles usam muito preto, e eles usam roupas parecidas. Então, eu acharia mais interessante, se em alguns momentos ele deixasse mais claro que o fulano usa uma roupa específica e usa sempre aquele tipo de roupa. Não a mesma roupa, mas aquele tipo de roupa, né? Inclusive, em algum momento, o Stuart muda o corte de cabelo. E aí ele parece mais ainda com o personagem. Eu fico tipo, cara, espera aí, quem é quem aqui? Ele usa óculos no início, o que deixa bem evidente quem é quem. Mas depois ele tira o óculos e você dá uma confundida. Mas não é uma coisa que atrapalha a leitura de fato. Eu acho curioso o fato de que ele usa, basicamente, uma grelha de 2x3, né? Ou seja, 6 quadros por página. E aí, claro, em algum momento ele estende, ele corta em algum sentido, né? Olha só. É muito, muito comum você ver essa grelha. E isso ajuda, pra ser sincero, ajuda com a narrativa. Porque, como eu disse, gente, é uma história de cotidiano, onde eles, basicamente, conversam. Não acontece muita coisa, né? Não tem muita ação. São eles conversando, eles interagindo, rolam uns beijinhos, mas meio que é isso. Então, é muito fácil deixar esse tipo de narrativa enfadonha, né? Cansativa, repetitiva. E ela quase fica repetitiva em alguns momentos. Mas um jeito que ele consegue resolver isso, é justamente ele cria essa grelha de quadros quase sempre parecidos. E você cria um ritmo de leitura. Então, mesmo no momento em que a coisa tenderia a se arrastar um pouquinho, porque tá ficando monótono, como você tá num ritmo de leitura certinho, de página por página, você meio que passa direto, entendeu? Você vai na inércia. Então, foi uma solução interessante pra resolver esse problema de ser muita conversa, né? E apesar de ser muita conversa, os momentos de silêncio são mais impactantes de todos. Então, tem vários momentos, especialmente quando eles estão flertando, né? Um com o outro ainda. Os momentos de silêncio, olha isso aqui. São muito mais bonitos, mais interessantes. E eu conseguiria dizer que os momentos de silêncio são os que mais dizem algo, na verdade, né? Sobre esse quadrinho. E não são poucos, não. Porque não só são os momentos de flerte entre eles dois, mas os momentos em que alguém percebe alguma coisa, alguém nota outra pessoa olhando, né? Essa troca de olhares é muito interessante. Então, em vários momentos, foca em alguém que tá só olhando. O quadro é alguém olhando pro outro, né? Isso funciona muito bem. Isso passa, de novo, essa sensação intimista. Porque, de novo, é um quadrinho intimista. É um quadrinho que faz você... Cara, eu, particularmente, me emocionei lendo esse quadrinho. Tocou um pouquinho próximo demais de mim, por conta de relacionamentos e tal. E eu me peguei emocionado lendo esse quadrinho. Então, eu acho que a missão dele foi cumprida, né? É um quadrinho que toca você de alguma forma, né? Especialmente porque eu também sou fã de Beatles. Então, eu pensar nesse negócio de relacionamento entre os personagens e lembrar que são os Beatles me fez ficar... Derreter um pouquinho. Então, gente, eu acho que é isso. Eu gostei bastante de Babies in Black. Inclusive, o nome, além de ser uma música dos Beatles, é uma referência ao fato de que a Asterise tá sempre de preto, né? Assim como o Klaus também, que é um amigo de lá, tá sempre de preto. E eles são zoados pelos Beatles justamente por isso, né? Na história. Então, é uma piadinha interessante aqui. E recomendo fortemente, tá? Se vocês não sabem, eu acredito que tenha esse livro na biblioteca do Instituto. Então, se você frequenta o Instituto, se você gostaria de frequentar, você pode encontrar ela lá na biblioteca, tá? E é isso. Então, se você quer ver mais quadrinhos dissecados aqui no canal do Instituto, se inscreve no canal, né? Dá o joinha e comenta e interaja com o canal aqui. Eu vou voltar mais algumas vezes pra falar de outros quadrinhos de origem alemã, né? Se você quiser conhecer o meu canal também, o meu trabalho, pra além disso aqui, eu sou quadrinista, eu sou editor, eu sou professor de quadrinhos, né? Minhas redes sociais estarão em algum lugar também. É rafa.phcpinheiro. Beleza? É isso, gente. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa de internet que todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu. E no mais.